Queridos, a paz e a graça em nome de Jesus, alegria estar aqui com vocês, alegria imensa, privilégio de poder partilhar a palavra de Deus com os irmãos, alegria de reencontrar muitos irmãos amados e queridos, muitos que nos visitaram quando nós estávamos em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Kedima, Deus abençoe, são tantos, são tantas boas lembranças, boas lembranças. Reverendo, muitíssimo obrigado por essa oportunidade, pela confiança, você, o senhor, cedeu seu púlpito para que eu pudesse aqui ter a grande oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de passar algumas fotos, algumas fotos e falar a respeito do que Deus tem feito na Colômbia, precisamente em Bogotá. Primeiramente, eu gostaria de mostrar uma foto da parte melhor da minha família, essa parte aqui, Mateus e Rose, ele tem uma história assim, belíssima com a gente, Mateus já tem cinco anos, e nós passamos durante 11 anos das nossas vidas servindo a Deus no Amazonas, junto com o projeto Managé, plantando igreja direcionada a uma etnia chamada Tucano, que algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer essa etnia e outras etnias. Mateus, e no ano 2014, Deus nos presenteou com a chegada do Mateus, Mateus tem a cara do pai, o cabelo do pai, amém? Glória a Deus, aleluia! Mateus é indígena, indígena da etnia chamada Baré, nós tínhamos o sonho de ter filhos, e depois dos 17 anos nós não tínhamos filhos, e Deus aí nos presenteou com Mateus, Mateus chegou em nossa casa com dois dias nascido, dois dias nascido, estava em uma viagem, Rose me ligou dizendo que o conselho tutelar estava em nossa porta e tinha essa grande bênção para nos presentear, e nós não tínhamos mais esperança de nem mesmo adotar, e Deus aí nos surpreendeu, e a chegada de Mateus foi uma bênção muito grande em nossas vidas, em nossas vidas, então, por a graça de Deus, Mateus tem cinco anos e está caminhando com a gente, ele hoje está entendendo muito mais o espanhol do que o português, então, é normal, é o processo normal, e graças a Deus. A Rose enviou um abraço para vocês, queria muito estar aqui com vocês, a Rose já teve muitas oportunidades, inclusive, de participar de uma conferência missionária aqui, onde pregou nessa igreja tão maravilhosa. Pode passar, querido? O nosso projeto em Bogotá, Colômbia, ele tem o seguinte foco, nós estamos plantando igrejas presbiterianas para que possamos, assim, futuramente fundar um presbitério. Se vocês me perguntarem, pastor, e na Colômbia, não tem, não existe igreja presbiteriana? Existe, inclusive, mais antiga do que a nossa. Então, mas, em 1992, houve uma divisão nesta igreja colombiana, igreja presbiteriana colombiana, e eles aderiram a algumas linhas teológicas diferentes da nossa. Então, a nossa ideia era chegar em Bogotá, em Colômbia, e começar alguns trabalhos com a finalidade de plantar igreja. Essa é a igreja cristiana presbiteriana lá na unidade. Tem dois anos essa igreja, e foi a primeira igreja que nós começamos a implementar a nossa visão evangelística missionária. E, pela graça de Deus, hoje contamos com 52 membros. Estamos num espaço alugado, esse espaço é um espaço alugado, e já estamos sonhando em comprar um prédio para que nós possamos ter a nossa propriedade e também ter mais espaço, porque a igreja segue crescendo, pela graça de Deus. Tem outro trabalho, esse, inclusive, pode passar, querido? Igreja Cristiana Presbiteriana Aliança. Essa igreja é uma igreja que, quando nós saímos do Brasil, há quatro anos atrás, para trabalhar na Colômbia, nós tínhamos o desejo de plantar uma igreja, de começar uma igreja. E, há três meses atrás, a gente se reuniu com alguns irmãos, com alguns, inclusive tem uma família de brasileiros também com a gente, os outros são todos colombianos, e nós conversamos e começamos a orar no intuito de que vamos começar uma igreja aqui na nossa casa, no nosso apartamento. Depois de algumas semanas de oração, nós convidamos algumas pessoas e as pessoas começaram a ouvir. Pode passar, por favor. E começamos as reuniões em nosso apartamento. Depois de dois meses, já tínhamos 25 pessoas. 25 pessoas. E aí o apartamento, obviamente, tornou-se pequeno. E nós começamos a orar para onde nós vamos. Aí tinha um irmão, que tinha uma casa bem maior, nós fomos para essa casa. E nessa casa... Pode ir passando, por favor. E nessa casa, também tornou-se pequeno. Pode passar. Essa casa aqui, e Deus começou a trazer pessoas. Interessante, irmãos, que quando nós oramos, confesso a vocês, vou confessar um pecado aqui publicamente. Eu não imaginava que fosse assim, tão rápido. A minha fé era assim, pequena. Eu não imaginava que chegariam tantas pessoas. Pessoas que não conheciam a Cristo. Pessoas que ouviram falar desse pequeno encontro. E começaram a falar bem assim, perguntar onde vocês estão se unindo, onde é a igreja de vocês. Porque eu quero conhecer a igreja de vocês, eu quero conhecer o projeto desta igreja. A igreja precisa da aliança. E já não tem mais espaço nessa casa. Na realidade, essa é uma congregação de uma igreja maior, de uma igreja maior, a qual nós temos um convênio. E nós estamos orando. Nós estamos orando para que nós possamos, nos próximos meses, alugar um espaço para a Igreja Presidente da Aliança. E assim, é um desafio grande, porque nós estamos dando os primeiros passos, mas as coisas estão assim, acontecendo tão rapidamente, tão rapidamente, que eu tenho certeza absoluta que Deus está derramando avivamento na Colônia. E quando eu penso isso, eu lembro da nossa responsabilidade como igreja, em pregar o Evangelho, em levar a palavra do Senhor àquelas pessoas que não conhecem. Quando eu cheguei na Colômbia, há quatro anos atrás, eu pensei que tudo seria muito fácil. Mas não. Você está em um outro contexto, em uma outra cultura, com o intuito de plantar uma igreja, não é fácil. Então, eu gostaria que vocês orassem. Orassem. Primeiro, pelo Projeto Colômbia, coordenação do movimento de plantio de igrejas. Nós começamos em Bogotá, mas já temos convites para ir para outras cidades. Vamos começar uma outra congregação na cidade chamada Monteria, 40 minutos de avião. Vamos começar uma congregação em Baranquilha. Baranquilha fica vizinho a uma cidade muito conhecida, Cartagena. Inclusive, já temos um convite para ir para lá também. E vamos plantar uma igreja lá, em um ponto turístico, e vamos convidar os irmãos para visitar a igreja e fazer turismo também lá. Amém? Excelente. Eu não conheço Cartagena. Fomos convidados também para chegar e plantar e começar um trabalho em Medellín. Medellín. Uma cidade assim, a segunda maior cidade da Colômbia. Então, Deus está abrindo as portas. Deus está nos dando oportunidade para pregar o Evangelho. Deus está convidando você a que participe, para que participe juntamente conosco nesse projeto de processo de plantio de igrejas. Amém? Orem também por um local, para as reuniões da igreja Aliança. Aliança. E creio que esse é o maior desafio hoje nosso, porque tem chegado assim muitas pessoas e, principalmente, tem chegado muitos jovens. Muitos jovens. Nós queremos aproveitar esse momento de crescimento, esse início em que as pessoas estão buscando para que a gente possa ir se consolidar como igreja. Quando pensamos em consolidação de igreja, obviamente, nós precisamos de oração, nós precisamos de participação. E eu convido você, convido você para nos visitar e conhecer esse trabalho. Ano que vem, nós vamos fazer o primeiro encontro da fé reformada em Bogotá. E eu estou entrando em contato com algumas pessoas, inclusive o doutor Augusto Nicodemos, que foi muito solícito. E quem sabe, se aqui possa ter alguém que possa participar também desse encontro da fé reformada, participar de algumas oficinas, participar de alguma coisa logística, convido você para estar com a gente. Depois, se você tiver interesse, me procure depois do culto, que nós estamos assim com as portas abertas para receber todos aqueles. Aí vocês podem perguntar, pastor, mas eu não falo espanhol. Não tem problema. Eu também não falava. Então, Deus nos capacita e abre as portas. Amém? Ore também por nossa família, saúde, sabedoria, discernimento e amor. Ore também pelo complemento do nosso sustento financeiro familiar. Ore por nós. Ore por esse projeto. Esse projeto, na realidade, quando vocês observam essas fotos, essas congregações nascendo, irmãos, a Igreja do Guará 2, ela tem duas congregações em Bogotá, na Colômbia, porque nós somos missionários há 12 anos dessa igreja. Nós já temos uma caminhada com essa igreja e nós precisamos, assim, adotar os projetos missionários como se fossem, assim, realmente nossos. Se interessar por eles. Conhecer os missionários, como o reverendo Fábio falou. Participar, orar pelos missionários. Amém? Abram suas Bíblias, por favor. Na carta de Paulo aos Filipenses. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 12. Vamos ler o versículo 12 até o versículo 30. E eu convido a amada igreja, em reverência à palavra do Senhor. Se coloque de pé, por favor, e vamos ler todos juntos. Eu vou ler o... Vamos ler de forma alternada. Eu vou ler o primeiro versículo e vocês leem os outros. Todos encontraram? Amém? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o processo do Evangelho. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim. Sempre me regozijarei. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Versículo 27, por favor. E em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Eu tenho que ser a graça de Deus, e não somente de crer em Cristo Jesus, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje, a Colômbia, ela está na posição de número 47, de perseguição religiosa. Se você olha no site de Portas Abertas, tem lá a classificação. Subimos dois pontos em relação ao ano anterior. A violência contra os cristãos aumentou, especialmente nas áreas rurais, principalmente devido aos ataques que estão acontecendo hoje. Temos uma população de 49,5 milhões de pessoas. Colômbia é considerado um país cristão. Um país cristão. E quando nós pensamos sobre essa realidade, temos um desafio. Como é que nós, missionários, nós, pastores, pregamos e conseguimos levar o evangelho em um contexto de perseguição? Eu não entendia isso. Eu já li muito a respeito, mas não entendia. E quando você vive em um contexto desse, você começa, assim, a entender e sentir literalmente na pele. Mas como nós conseguimos caminhar levando o evangelho em um contexto contrário, em um contexto de adversidade? Eu fui convidado para participar de um grupo de estudos em Colômbia, onde tinha vários profissionais, professores universitários, em que o maior intuito nosso é fazer projetos sociais e envolver a igreja evangélica colombiana para que nós possamos chegar nos ex-combatentes das FARC, nas vítimas e também nos ex-combatentes. Isso, para mim, era novo, porque eu não conhecia esta realidade. E eu me lembro, há quatro anos atrás, quando eu cheguei em Colômbia e eu fiquei hospedado em uma pousada, e a igreja em que a APMT tem um convênio, ela tem um abrigo, que chamamos de refúgio. E, nesse abrigo, eles recebiam ex-combatentes, pessoas que eram perseguidas pelas FARC. E, para mim, foi uma experiência assim. muito, muito importante hoje para a minha vida. Por quê? Porque, quando eu cheguei, fui para um hotel, conheci o contexto desse abrigo, e não é um lugar bom para você ficar. E um presbítero chegou para mim e perguntou-me assim, Reverendo, será que o senhor não estaria disposto a ficar lá no abrigo? O senhor saia desse hotel, não gastaria mais nada, lá seria tudo por nossa conta. E eu fui observar. E, quando eu cheguei lá, tinha 45 pessoas. É uma casa muito grande, de três andares, tinha 45 pessoas. E, quando eu cheguei lá, e cada um com sua história, e eu só observando, e eles separaram um quarto para mim, tudo muito, 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 assim, organizado. E, quando eu cheguei lá, eu fiz a pergunta. Por quê? Eu fiz essa pergunta para mim. Por que eu tenho que ficar aqui? E, quando eu conheci as instalações, já conheci as instalações, eu fui conhecer o meu quarto, e, quando eu saí de lá, estava no carro do presbítero, e eu falei bem assim, eu vou ficar hospedado nesse local. Ele falou, então, vamos pegar as suas malas e traz para cá. Ele foi no hotel, pegou nossas malas e eu cheguei. Irmãos, eu passei 45 dias nesse abril. E, todos os dias, chegavam pessoas mutiladas. Todos os dias, chegavam pessoas com histórias em que eu só conhecia através de filmes. um irmão que chegou depois de caminhar duas semanas até Bogotá e chegou nesse abrigo. Ele dizia assim para mim, pastor, ore por mim. Ore por mim, porque eu deixei a minha esposa e meus dois filhos escondidos em um canavial. Porque a guerrilha chegou na minha fazenda e mandou sair. E se a gente não sai, eles matam. E eles estão lá, pastor, eu não sei o que estão comendo, não sei quanto estão passando, porque em Bogotá faz muito frio. E ele perguntou para mim, o que é que o senhor pode fazer por mim? Eu disse, a única coisa que eu posso fazer agora por você é orar. E orei por aquele homem, aquele homem chorava muito, porque a sua família estava distante. no outro dia estava sentado trabalhando no meu computador e chegou uma senhora com um filho. Ela sentou e ela já sabia que eu era pastor e eu começava a conversar com as pessoas de manhã e à noite eu parava porque eu já assim, já não aguentava, chorava muito, chorava muito de tanta de tanta realidade, de tanta de tantas situações. e essa mulher começou a falar comigo, pastor, ore por mim, eu tenho sete filhos, esses sete filhos são fruto de estrupo, ore por mim, porque um filho está aqui, outro filho está aqui, ore pelos meus filhos. lendo esse texto Paulo estava preso, Paulo envia essa carta aos nossos irmãos filipenses, fala que está preso, fala que está feliz, ele agradece a essa a essa igreja, ele encoraja essa igreja e outra coisa, ele acalma o coração dessa igreja, porque essa igreja estava preocupada com ele. E nós estamos falando aqui de um jovem, de um moço, estamos falando do homem aqui de mais ou menos uns 65 anos e ele estava alegre porque estava preso. E assim, irmãos, quando nós tivermos oportunidade de ajudar as pessoas, ajude-as sem que elas peçam. Quando estava sentado lá atendendo as pessoas e as pessoas começaram a conhecer que eu era pastor, eles faziam filha porque queriam conversar, eles queriam abrir seus corações para falar a respeito daquilo que eles estavam passando. Eles tinham expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer na vida deles. Quando Paulo escreve essa carta, qualquer um de nós estaríamos tristes, mas não, ele fala que está alegre, ele fala que continua orando por esses irmãos, ele fala que as oportunidades que ele está tendo na cadeia, ele vai continuar pregando o evangelho. Algumas coisas aqui eu gostaria de deixar para vocês, eu queria que vocês guardassem o coração de vocês através desse texto. e primeira lição, nós encontramos versículo 12 a 14, considere a diversidade como aliada, como aliado. Versículo 12 até o versículo 14, quero ainda, irmão, cientificado de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Historicamente, a igreja perseguida, a igreja quando é perseguida é uma igreja que cresce. versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Alguns comentaristas falam que a cada quatro horas eram trocadas a guarda. E sabe o que Paulo fazia? Paulo não lamentava. Paulo pregava o evangelho. Versículo 14, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Qual é a nossa responsabilidade como igreja? Qual é a nossa responsabilidade como igreja missionária? Não, nossa responsabilidade é somente todos os meses enviar aquela oferta abençoada para aqueles missionários. é também, mas não é importante. O que é mais importante é nós entendermos a nossa responsabilidade de levar o evangelho não só aqui, mas ali e além. A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina e nós precisamos fazer missões simultaneamente. Simultaneamente. e quando a gente fala a respeito de perseguição existe um pacote assim, um pacote da salvação. No pacote da salvação, nesse pacote contém perseguição, nesse pacote tem provação e nesse pacote também tem tentação. E todos nós aqui temos esse pacote. Amém, irmãos? É perseguição, é provação, é tentação. e é na diversidade que nos ajuda a viver com menos, é na diversidade que é a grande oportunidade de ver milagres em nossa vida, em nossa igreja, e é na diversidade que nos impulsiona a orar. Nos momentos mais difíceis de nossa vida nós buscamos mais a Deus. Quando estamos bem, muitas vezes não buscamos. Mas quando a coisa começa a ficar difícil, nós buscamos mais a Deus. Ou seja, considere a diversidade como uma aliada. Aliada. Quando um missionário, e esse missionário é muito conhecido, no dia 13 de agosto de 1727, houve um vivamento missionário entre um grupo de tchecos refugiados na Saxônia, que hoje atualmente é a Alemanha. chamado de Moráveos, grande exemplo para nossas vidas. E o líder daquele movimento era quem? Zizendorf. E essa era uma pequena igreja que enviou missionários para todos os continentes da Terra. Mudou o rumo da nossa história. Já no fim deste movimento, Zizendorf desafiou fortemente um missionário para alcançar os esquimórdos no Ártico e decidiu desafiar um oleiro daquela aldeia. Um homem de meia idade, solteiro, que fazia vaso de barro para sobreviver e viver. Mas Zizendorf não tinha mais dinheiro e nem tinha nem equipe para financiar, para enviar esse futuro missionário, como ele fazia no passado. Após orar, chegou no fim de tarde e foi conversar com esse homem. Ele chegou para ele e falou assim, creio que é da vontade do Senhor alcançarmos os esquimós. E eu quero desafiar você. não temos dinheiro para dar sustento, não temos mais estrutura. Se você aceitar, você vai ser um peregrino e, com certeza, pela distância e pela dificuldade dessa aldeia até os esquimós, de chegar até a região, creio que jamais você poderá regressar. Olheiro olha para ele, pensou por um momento e disse, perguntou, falar de Jesus? Se você puder me presentear com um par de sandálias, sapatos usados, amanhã cedo eu vou sair para ir lá dos esquimós. Amanhã cedo, eu não vou esperar mais, não. Amanhã cedo eu vou embora. Imagino que aquele homem assim, estivesse descalço, a única exigência na vida dele era a causa de Cristo em sua vida. E assim, irmãos, como está o nosso coração, como está a nossa disposição diante do Senhor? nós colocamos muitas barreiras para não fazer aquilo que nós devemos fazer, muitas vezes assim, não priorizamos o prioritário, desculpe a redundância, mas que como está o nosso coração de servir a Cristo. A diversidade nos impulsiona a evangelizar, veja no versículo 14 versículo 15. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam o Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar a tribulação as minhas cadeias. Versículo 18. Todavia, Paulo pergunta, todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, que é por pretexto, que é por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, temos que pregar o Evangelho em todo tempo. Independente, ah, fulano de tal não está pregando, ah, aquela igreja não faz isso, se aquela igreja não faz, a nossa responsabilidade diante de Deus é fazer de acordo com o que a palavra nos ensina. E Paulo fala bem assim, o que importa, o que é mais importante é que a palavra de Deus está chegando lá. Sabe o que é mais importante? É que eu aqui, preso, continuo pregando, continuo falando a respeito do amor de Cristo em minha vida. Sabe de uma coisa? Eu estou preso aqui, é uma bênção estar preso aqui, porque Deus tem me usado para a glória dele. Em todo o tempo temos que pregar o Evangelho. A diversidade nos impulsiona a evangelizar. Eu convidei algumas pessoas para para que a gente pudesse orar a respeito da obra missionária evangelística na Colômbia. E alguns pastores vieram e disseram assim, nós estamos interessados em participar do projeto de vocês, minha igreja. E o nosso intuito era fundar esse tão sonhado presbitério. E essas igrejas vieram, esses pastores vieram. e chegou ao ponto de termos oito igrejas. Eu disse, pronto, o negócio aqui está assim, muito bom, o negócio aqui está acontecendo, e a coisa assim vai caminhar, vai ser uma bênção. E aí, eu comecei a trabalhar com eles a Bíblia. Pastores, olha, sou calvinista, reformado, presbiteriano, creio em milagres, e vamos caminhar nesse sentido, numa linha teológica reformada. E aí, quando eu comecei a falar sobre batismo de crianças, só ficou uma igreja. Quando eu comecei a falar a respeito da confissão de Fé de West e Mister, aí, todos foram embora. E eu fiquei perguntando assim, qual é o interesse no nosso coração? Quais são as nossas intenções? Hoje, pela graça de Deus, temos duas congregações que têm caminhado bem. Pela graça de Deus, pessoas têm chegado. evangelística, mas é que o mais importante, que hoje nós temos uma filosofia bíblica, evangelística e missionária. Creio que nós precisamos, assim, em todos os nossos ministérios, ter sempre o foco de trazer pessoas a Cristo. Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós estamos fazendo lá, temos o principal foco somente de evangelizar e trazer pessoas a Cristo. Podemos fazer trabalhos sociais, bênção, a igreja tem que fazer, é bíblico, mas que esse trabalho social tenha o foco principal, o evangelismo, o evangelismo. Se não, irmãos, nós vamos ter igrejas somente trabalhando na área social e esquecendo o mais importante. terceiro e último ponto, Paulo se alegra no amanhã. A partir do versículo 18, Paulo faz a pergunta, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes com toda a ousadia, como também sempre agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente o que, irmãos? Melhor. Melhor. Quando Colômbia, ela é dividida em algumas zonas, zonas vermelhas, amarelas, verde, e eu tive o convite de pregar numa igreja presbiteriana, numa zona vermelha, deixa eu explicar o que é isso. Essa zona vermelha é onde existe a presença forte da guerrilha, onde quando eu chego lá me falaram que já mataram pastores, quando eu chego lá me falaram que sequestraram já missionários, antes não me falaram nada, quando eu cheguei lá me falaram, porque se me falasse obviamente eu não iria, e aí eu fui lá, estava pregando numa conferência, fizeram uma conferência e vieram várias igrejas, tínhamos ali 400 pessoas, uma igreja mais ou menos desse tamanho aqui. Eu preguei e eu observava um homem lá na porta muito bem vestido, de terno e eu cheguei para o pastor e perguntei bem assim, por que aquele é da sua igreja, é menos da sua igreja? Ele falou bem assim, não pastor, aquele dali está só observando o que está acontecendo aqui, porque ele é um membro das FARC, da guerrilha. Aí eu disse, ah, é mesmo, ele está armado ali, ele está só observando, mas ele não vai fazer nada de mal não, vamos esperar, vamos orar. para chegar nessa cidade, são três horas e meia estrada de chão, estrada de chão quando a estrada está boa, três horas e meia, até chegar na cidade onde eu ia pegar o avião e ia embora. Quando saí dessa cidade para outra, eu tinha que pegar o voo, era quatro horas da tarde e teríamos que correr muito. E nessa mesma estrada, eu, graças a Deus, cheguei tranquilo e quando outro dia, mais ou menos uns 15 dias, esse pastor foi na minha igreja, eu convidei ele para mim na igreja, ele foi na minha igreja e ele falou bem assim, reverendo, eu tenho uma coisa para lhe contar, aquele homem gostou muito da sua pregação, disse, benção, vamos esperar que o homem se converta e jogue as suas armas para lá. Mas que, quando eu estava vindo para cá, na estrada onde nós passamos, nós estávamos de carro, eu, mas três presbíteros e, de repente, apareceram seis homens, fortemente armados. Eles falaram bem assim, olha, nós não vamos fazer nada com vocês, pode ser, vocês agora vão ter que caminhar mais ou menos duas horas. O seu carro nós vamos levar, mas vocês, hoje vocês, assim, vão caminhar, vão ficar livres. E eu perguntei assim, Deus, poderia ter acontecido alguma coisa comigo? Poderia? Poderia. mas, pela graça de Deus, não me aconteceu nada. Conheci uma cidade chamada Apartador, já fica já assim, já próximo a um porto que, indo pelo mar, chega muito mais rápido no Panamá. E aí, quando eu fui, fui no hotel, estava eu e mais duas pessoas, fui no hotel, fui fazer o check-in normal, e chegou uma pessoa, dois homens, sempre com a jaqueta, porque na jaqueta a gente já sabe o que está lá dentro. Sempre com a jaqueta, chegaram assim, a moça estava me atendendo, chegou assim pela moça, assim, e perguntou assim, quem são esses e o que estão fazendo aqui? E aí, quando eu estava fazendo o meu check-in, eu não me apresentei como pastor, me apresentei como antropólogo. Não sei se era, se era pior você me apresentar como antropólogo ou pastor, o que pastor eles não gostam, porque pastor tiram os combatentes das FARC, mas aí eu me apresentei como antropólogo. E aí ele falou, o que é que esse antropólogo veio investigar aqui? E eu não falei absolutamente nada, mas passamos dois dias nessa cidade e em todo o tempo esses dois homens ficavam observando a gente. Paulo falava que o porquanto para mim o viver o quê? É Cristo e o morrer é lucro. A que ponto nós estamos dispostos a viver por Cristo ou a morrer por Cristo? Nós temos a responsabilidade em todo o tempo, em todo o tempo, falar desse amor que transforma, que muda a história das pessoas. E quando pensamos em perseguição, às vezes nós assim, mas o nosso propósito, irmãos, é pregar o Evangelho. Pode ser na zona vermelha, pode ser na zona amarela, verde. Porque se a gente não tiver disposição em sair das nossas casas para pregar o Evangelho, o que é que nós estamos fazendo como igreja? Qual é o nosso principal propósito? o que significa ser igreja para nós? Ser igreja para nós é pregar o Evangelho em todo o tempo, ou seja, em meio às adversidades. A nossa obediência determina o avanço, os próximos passos. A nossa visão determina aonde nós vamos chegar e como nós vamos chegar e por que vamos chegar. obediência. Obediência é em todo o tempo levar o Evangelho às pessoas que não conhecem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a esta igreja. Que esta igreja a cada dia, a cada mês, a cada um, torne-se mais missionários. e eu deixo assim, o convite é aberto para quem quiser na Colômbia. Não vou levar vocês na zona vermelha, não. Pode ficar tranquilo. Eu vou deixar vocês em Balgotá, que tem muito que a gente fazer. Nós estamos orando para ter o espaço e assim que a gente alugar esse espaço, fazer um impacto no bairro. Para dizer bem assim, olha, nossa igreja chegou e nós estamos aqui para fazer diferença na vida de nossos vizinhos. E eu quero convidar vocês para esse momento. Deus abençoe a vida de vocês. Reverendo Fábio.